Oi pessoal! Bem-vindos à nossa casa! No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como ficou até agora a nossa casa nova, tá bom? Espero que vocês gostem e já deixem o like para ajudar a gente, ok? Ok! E acompanhe o vídeo aí! Voltando então, aqui é a porta da entrada da nossa casa, certo? Entrou, tem essa sala, olha lá, a porta. É, mãe! Então, mostra lá a sala para o pessoal, Sossô! Essa é a minha mãe, coisa linda! Quem é essa menina linda aí? Sou eu, Piti, que eu comprei na minha mãe! Bom, essa sala, pessoal, ainda falta bastante coisa de decoração. A minha mãe foi lá embaixo, amei a mulher! Bom, é o seguinte, como nós estamos de quarentena e não podemos sair de casa, então nós resolvemos fazer o vídeo sem terminar as decorações, porque é por uma causa maior e mais justa, ok? Olha lá, janela da frente, olha que linda! Oi, coitinho de... Ei, papai, eu tô no sofá! No sofá, filha? Uau, que bonito! Aqui é o nosso cantinho de oração, nós colocamos a Bíblia, os portas-ritratos, o Espírito Santo da Sofia... Isso, vem! Aqui, Sossô, ó! Aqui é um storage... Eu amo vocês! Aqui, ó! Aqui põe blusa, tá? Aqui nos Estados Unidos tem muito disso, eles têm muita porta para guardar as coisas. Aqui entra para o corredor, aqui também é storage, que tá cheio de tranqueira, não vamos ficar mostrando muito. Aqui é o banheiro de quem? A Sofia! Olha lá, que lindo! O banheiro da Sofia, colocamos os quadrinhos, arrumamos a pia... Mas esse é a família que chama Sofie Nenê. É. Bom, aqui é o corredor, aqui ainda falta um espelho que nós vamos colocar. Ah, ela vai fazer surpresa no quarto dela. Então vamos lá! One! Two! Three! Surprise! Esse é o quarto da Sofia, que vocês já devem ter visto em outro vídeo. Aqui ficou o quarto de visitas, que no começo a gente estava dormindo aqui, né, Ju? Porque nós estávamos esperando a nossa cama. Então ficou um quartinho de visitas, tem um closet aqui e ficou bem bacaninho, ó. Aqui é o nosso quarto. Quarto de quem é esse, Sossô? O nosso. Da mamãe e do papai, né? É. Nós compramos a cama, chegou certinho no site. Quem nos acompanha no Instagram viu que a gente comprou por um aplicativo. Aqui é o nosso closet. Eu vou mostrar uma coisa bacana que nós compramos, pra quem não tem muito espaço em casa. Não sei se tem no Brasil, mas com certeza deve ter alguma coisa parecida. Nós compramos essa peça aqui, ó, de colocar sapato. Nós encaixamos ali no closet e, ó, coube... A maior parte dos nossos sapatos coube aqui, porque antes ficava tudo no chão. Né, Sofia? E aí assim ficou o nosso quarto, ó. Tem uma peça nova ali do outro lado. O banheiro. No colo. Então, vamos, ó. Aqui é a sala de jantar. Ali ficou a cozinha da Sofia. Colocamos o quadro que a gente tinha aqui na parede. Aqui, ó, na nossa sala de jantar, temos esse armário. E foi muito útil de comida, ó. Foi muito útil pra gente, pra colocar nossas comidinhas, certo? Aqui ficou a nossa cozinha, ó, como ficou bonita, depois de tudo arrumado. Gostaram? Pergunta pro pessoal, vocês gostaram da nossa cozinha? Ou não, ou sim. Ou não, ou sim. As peixinhas da Sussô. E assim ficou a nossa sala de televisão. Né, Sussô? Olha lá. Colocamos sofá, colocamos brinquedos. Lá tem brinquedo, ó. Mostra lá, papai, a nossa sala. E aí E aí E lá fora, nosso deck, nosso backyard. Bom pessoal, essa é a nossa casinha, lá embaixo tem o basement, vocês já viram em outros vídeos, mas também vou deixar vídeo agora que nós fizemos ontem lá da Sofia andando de bicicleta, né Sassô? Sim. Então vou deixar agora pra vocês verem também. Espero que vocês tenham gostado de como ficou até agora a nossa casa, né Sofia? Sim. E vamos aproveitar aqui pra falar pra vocês ficarem em casa, lavarem bem as mãos pra não pegar o bichinho, passar álcool em gel, se cuidarem muito. E aproveitem esse tempo de quarentena pra assistir os nossos vídeos, dar like, deixar comentário, né? Então se cuidem, beijinhos e até o próximo vídeo! Olha gente, quem já sabe andar de bicicleta, sabe pedalar... Já tá andando por tudo aqui no basement, né Sassô? Vem, passa por aqui ó, pro pessoal vem. Ó, tá andando por tudo. Ela passa até nos obstáculos da casa dela já, ó. Olha. Good job! E foi lá do outro lado da escada. Oi! Aqui ó, é a porta que sai pra garagem e aqui é a porta que desce pro basement. Daqui ó, da cozinha. Dá pra vocês verem. E aí vai, lá embaixo eu também fiquei quieta. Aqui é a porta que sai pra garagem e essa é a nossa garagem. Ainda tá um pouquinho bagunçada, mas nós estamos terminando de arrumar tudo. A máquina de tirar neve, aqui tá o meu carro, do Ju tá lá fora, as bikes, aqui a máquina de tirar grama, de cortar grama, né. A churrasqueira e os lixos. Deixa eu contar uma curiosidade dos lixos. Aqui ó, são os sacos de folhas que o Ju tirou ontem, que eu vou deixar vídeo agora pra vocês verem. Aqui ó, é o lixo, só de lixo, lixo mesmo, sabe? De comida, essas coisas, restos. Que na verdade não é de comida, porque de comida vai na pia, tritura. E aqui são recicláveis. Todas as terças aqui na minha rua passa o do lixo e cada 15 dias passa o lixo e o reciclável. O portão, né, eletrônico. Bem bacana, né. Que incrível. Hello, pessoal. Nesse vídeo a gente tá mostrando que o papai tava rastelando o quintal e a Sofia ajudando. E aí eu mostro pra vocês também uma curiosidade aqui dos Estados Unidos, que aqui não pode jogar folhas e gramas no lixo normal. Tem que colocar dentro desses sacos aí que eu estou mostrando. E aí você leva num lugar específico pra jogar. Não pode ser... Não é o caminhão do lixo que pega. Não pode ser junto com o lixo. Bacana, né? kidney cones character. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri